E aí, mulher? Estava com saudade? Estava com saudade, viu? Será por aqui mais um vídeo debatendo o seu bom contigo do dia, né? Antes de começar o vídeo, já sabe, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E vamos com a reagente de hoje, viu, que tá daquele jeito. Bagaceira, mulher! Eita, um encontro de milhões, né? O Zia, mulher, todo jogado no chão, o policial ia dar um tiro na cara dele, achando que ele era do bando lá. Claro que veio, né, mulher? Não falou que ia vir, mulher? Só tá acabando. Ave, mãe! É o bucho? Do tamanho do mundo. Agora, bunda, a bichinha não tem um pingo. Ô, mulher, tadinha. Quantos meses? É do Theo. Meu Deus. Você também tá achando que eu morri? Todo mundo acha que você morreu, né? Claro, né, mulher? No Brasil, a senhora está morta. Pensa agora no que a gente pode fazer pra desbaratar essa quadrilha. Faço qualquer coisa que a senhora mandar eu fazer, eu faço. Mas a gente tem pouco tempo. Porque aquela moça que morreu na explosão, vai chegar lá, vão fazer o exame de DNA e vão ver que não é você, entendeu? Mas verdade, e aí, meu amor? Aí a bagaçada vai acontecer mesmo, porque aí a Marga vai ficar sabendo que a caçada está viva. Dona Elô, se a senhora tá falando que a Wanda tá aqui na Turquia, ela tá lá na boate, ela e o Russo. A gente sabe que ela tá lá. Então, a senhora não vai prender eles? A mulher também não é assim. Calma, relaxa. Tudo no seu tempo, deixa a delegada controlar. A gente tá num país estrangeiro. Aqui eu não posso exercer minha função de policial. Olha aí, tá vendo? Tudo tem seus motivos. E a Morena é assim também, sabida demais. Quer ensinar a dona Elô como ser delegada. Então a gente vai acompanhar tudo de perto até a hora de fazer a operação. Isso não vai ser agora? Está investigando ainda pra poder comprovar todos os crimes que eles cometeram. Tem o meu testemunho, da Valesca, das meninas que tão lá, isso não basta? Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca, meu amor. Não, ué. Eu achei que eu pudesse ajudar a senhora. E pode. E aí, deu o seu telefonema? Tudo certo. Ô, Almi, você sabe que você tem algum voo a essa hora? Checa pra mim. Vou tentar. Quero mandar ele lá pro aeroporto. Inclusive, a história de Zia, vem aí, viu? Zia, Marbello, pra vocês se preparam. Eu preciso ir mesmo. Me pediram pra substituir o guia amanhã cedo nos balões? Ó, Zia, eu não tenho nem palavras pra agradecer tudo que vocês fizeram por mim, viu? De verdade. E ela não volta pra Capadoce? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como as coisas vão ocorrer, vamos ver. Se eu puder ajudar em alguma coisa, a polícia pode contar comigo. Aquele russo é um canário, eu sei. O Zia, conhece russo? É, porque eu... É, claro que eu conheço. Fui eu que negociei com ele pra comprar morena. O Zia... Comprar? Que o russo queria vender morena por 12 mil dólares pra Mustafa Bey. E eu fui negociar. Esse Mustafa, por acaso, não é o Mustafa Ayata, não, né? Sim, Mustafa Ayata. Ô, mulher. Dorme um sono. Sabe quem é, né? Marido de Berga. Agora, que charford é esse que morena conheceu este homem? Morena sempre me tirando a confusão também. Valesca, né? Mais um dia de garota, tranquilo, normal. Fica com medo, não. Ninguém pode te ver aqui dentro. Essa vida é muito escura. Relaxa. Ali é Valesca. Qual? Tá vendo aquela ali de batom vermelho com casaco escuro? Aham, aham, aham. Mais bonitinho, né? Do grupo. E esse alojamento, morena? Onde é que fica esse alojamento? Vamos lá. Segue aí, Almir. Aqui que é a entrada para o alojamento. Onde está esse cara aí? Ô, Dona Elou, os seguranças, eles acompanham a gente, sabe? Eles levam até a boate, depois levam de novo a gente de volta. Ô, mulher, tá com saudade da morena, viu? Cachorradinha dela. Morena, boca de confusão, viu? Lembra da pia que ela deu em vanda? Ah, Maria, quem não viu, só lá na estrada assistir. As meninas que tentaram falar, sabe, as que fugiram, essas aí, ó, vocês nunca mais apareceram. Naquela época que você chegou no Brasil com a Jéssica, eu não consegui ligar as coisas. Fico morrendo de medo, sabe? O medo que eu tinha deles fazerem algum mal à minha família, Dona Elou. Eu fico comparando com o tráfico lá do morro, sabe? Sendo que os traficantes daqui, eles são muito mais perigosos do que o de lá. Com certeza, meu amor, porque esses aí, eles, ó, na base da bala, mata logo, acabou tudo, acabou com tudo e tua família ainda. É, mulher, o do tráfico, do morro também é bagaceiro, mas tu acha que não chega tanto assim, né? Aí eu tenho uma coisa pra contar pra você que vai te deixar muito feliz. Lucimar sentou o braço na vanda. Mentira! Exatamente, viu, mulher? Foi mesmo? Conta aí, como é que foi? Conversei com o Rio, você vai ficar aqui em Istambul. A Almir vai ficar tomando conta de você. Tá bom. Assim que eu embarcar, você volta pra Capadoça, entendeu? Se despede de todo mundo, pega suas coisas e diz que vai voltar pra sua família. Tem que fazer a linha, né, mulher? Fazer a linha pra ninguém desconfiar de nada, entendeu? Se eu sair da Capadoça assim do nada, pô, já vai achar estranho, né? E volta pra cá. Tá. Pô, número desconhecido. Alô? Onde, Raquel? Istambul? Aquela mulher que você tá caçando, a vanda? Não, mulher, mentira. Olha, olha. Tá aqui no meu hotel. Quarto quase ao lado do meu. Tá se escondendo de mim, hein? Já bati lá na porta dela, mas ela não abre. A vanda também quer bater no quê? Na porta de vanda, tu vai resolver o quê, mulher? Não fala com ela. Não bate na porta do quarto dela. Se você puder, até você muda de hotel. Essa mulher é muito perigosa, tá me ouvindo? Faz isso que eu tô te dizendo e mais tarde a gente se fala, tá? Perigosa sou eu. A mulher disse que perigosa é ela. Vai, deixa. Vai entrar nos teus pés sujos, vai. Ela não tem noção de onde tá se metendo. Ela não tem noção. Tem mesmo não, viu, meu amor? Dizendo ela que perigosa é... Vou dizer nadinha. Deixa ela. Achando que esse povo aí é... Esse povo é boca de atriz. Dona Elô Rosângela. Essa menina que ela foi traficada com a gente. Ela passou pro lado deles. Eu, Uso. Você ainda não conhece? Tô sempre mandando força de pensamento pra minha mãe, sabe? Pro Júnior. Pro Theo. Pra eles sentirem que eu tô viva, sabe? Eita, ela e as crenças dela, né? São Jorge. Ela acredita em São... Como é que é? São Jorge, né? Logo, logo, todo mundo vai ficar sabendo, Nurena. Agora vai, a mulher vai trocar essa roupa, amor. Anda. Pra cá. Como é que eu vou contar pra ela que o Theo já refez a vida dele e já tá morando com outra mulher? Não, ela vai ficar louca, viu? Contar um trem desse pra ela. Não conta. Vai desestabilizar a menina. Fico morrendo de pena vendo ela aí cheia de esperança de quando eu voltar a encontrar tudo como deixou. É mesmo. Mas ela tem que conscientizar e entender que ela tá morta, entendeu? Pra todo mundo. Então, assim, cada um tem que seguir sua vida também. Ai, Pepe, é um... E aí? Até quando vocês vão ficar brincando de adolescentes? Até quando vocês vão ficar contando com a sorte? Tá com fome? Tô com fome, né? Eu não comi nada na cadeia lá. Vamos ver o que tem na geladeira. Quer um remedinho? Não, acho que eu vou pedir aí que já vai dar um barato já. Oi, Raquel. Naquela ligação tá péssima. Oi. Mãe, mãe, responde se a gente vai voltar com você, mãe. Hein? Tô. Tô escutando melhor. Fala. A gente tá bafafá. O que é? O que é que Raquel quer, gente? Eu descobri tudo da quadrilha daquela de janeira. Raquel me liga tão ansiosa, tão nervosa. De repente, telefonei a Macar e não consigo mais falar com ela. Estranho, né, mulher? Hum, não vai atravessar a mulher, não. E é muito mais importante falar com essa tal de Raquel do que comigo, né? É, mulher, é mais importante sim, entendeu? Raquel tá querendo dar uma informação importantíssima. Tenho motivos pra estar preocupada com esse telefonema, sim. Você sempre teve motivos pra se preocupar com todo mundo, menos se preocupar comigo que sou sua filha. Sempre foi assim. Ixi, Maria. E vamos de drama, vamos de drama. Você acha que a gente inventou esse negócio de ser deportado? Por quê, mãe? Porque a gente não aguenta mais ficar aqui. Não, e vocês não tão nem aí. Não queira me fazer sentir culpada pelos seus desmandos, porque eu nunca contribuí pra isso. Queridinha, não sou o seu pai. E se chama de queridinha, né, bosta com a própria filha. Deixa isso pra lá. Você tá aqui, mas a sua cabeça tá em qualquer outro lugar, menos aqui. Porque esse problema de vocês... Uma idiotice tão grande, esses problemas que vocês acham que tem... Idiotice. Problema tenho eu. Eu já volto, eu já volto, eu já volto. Você tá vendo isso, Pepeu? Não dá pra falar com ela. A parada não se resolve assim, é macia. Você fica batendo de frente. Ela é delegada, Drica. Ela também não disse que a gente não podia fazer as malas. Disse? Não disse. Então vamos lá, a gente arruma as malas. Quando ela voltar, a gente nem precisa mais falar dessa parada. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Morreu uma moça ali no elevador. Como é que é? Quem é que morreu? Lívia Marini? Do rodo bafo a essa mulher e tal. O que que é? O que essa mulher tá fazendo aí? Raquel, Elô. Elô, que tragédia. Raquel é? Oh, tô gritando isso não. É verdade? Parece que sim. Como a Jéssica. Quem é Jéssica? Tá bom. Ela tava falando com o Elô pelo telefone, provavelmente dentro de um elevador, porque a ligação não pegava direito. E falou que tinha descoberto tudo. A respeito de quem se enfiava com a dele da Wanda. Aí ela aparece morta, de overdose, da mesma forma que a Jéssica. Tá, tu vê, né? A coisa mais estranha do mundo. E outra vez o quê? Lívia tá no mesmo lugar. Oh, ai, ai. Vou dizer nada. Bom, ainda vai ter uma perícia e um resultado oficial. Mas já se sabe que foi heroína. Olha que é a hora que ela fez a ligação pra mim. Vê se bate que tá registrado no celular dela. Foi a última ligação que ela fez. E aí, conseguiu avisar a família da Raquel? Foi você. Ixi, Maria. Acusou fortíssima, viu? Eu não vou duvidar se não foi também, não. Essa mulher tá estranha, essa Lívia, Marini. Ela tá por perto mesmo, viu, mulher? Isso é estranho demais. A Jéssica, ela tava no evento dela. Agora aí, na Turquia, no hotel que a bichinha tá, ela tá também? Eu realmente não sei onde é que esse ciúme que você tem do estilo vai te levar. Ô, mulher, que ciúme, ô... Olha, gente. Eu aqui desabando diante de uma tragédia. Eu sabia que você tinha tanta amizade pela Raquel. Estou te convidando pra ir até o meu quarto. Você acha o quê? Que eu tenho uma coleção de seringas? E que eu saio aplicando heroína nas pessoas? Com certeza, é isso sim que ela acha. Vai lá, Daniel. Vai lá, faz uma revisão. Vai lá, pode ir. Ou você tá com medo que eu aplique em você também? Helô, Helô, você não vai subir nesse quarto. Você não vai falar mais nada com essa mulher. Nada. Já tô até fora do hotel. Já tô fora do hotel. Antes interessava prender a Wanda, pegar a Lívia. Hoje não mais. Hoje interessa pegar essa rede inteira. Essa mulher é cínica demais. Mas eu vou tentar amenizar. Valeu. Vai lá, tenta arrumar a bagaceira que a senhora fez, né? Aposando a mulher. Desculpa. Vou deixar vocês à vontade. Tô muito tensa. Esquece tudo o que eu disse. Se é que dá pra esquecer. Se fazendo de sons, entendeu? E Rita Daniela é uma atriz também, né? Eu vou pensar em tudo o que você me disse em relação aos tênios. Tenho pensado muito em relação a esses rompantes que eu tô tendo. Por causa dele, sabe? Me ajuda. Hoje a noite eu tô indo lá naquele aqueduto do bairro de Fatih, sabe o que eu digo? Adoro aquele lugar. Me encontra lá. Me ajuda. Hum, olha aí, gente. Dona Lu tá estranha também, viu? Um atriz total. Que bom que você reconheceu. Oi, Dona Lu. Demorei, né? Demorei. Mas tem tanta coisa acontecendo por aqui. Foi. Chorando, mulher. Marroquinha mesmo. Tava pensando no teu. Puxa, o dia todo pensando em macho também. Marroquinha, mulher. Brinquedo de fogo é esse. A senhora não teve nenhuma notícia mesmo. Não soube que ele tá dando toda assistência pro teu filhote. É. E como é que a senhora acha que ele vai me receber? Ele não tá nem esperando te receber, né, mulher? Porque na cabeça dele, na cabeça de todos, a senhora está o quê? Falecida. Fico pensando assim, sabe? Eu chegando lá com o meu filho. Então pare de pensar. A senhora tá muito se ilusionando, mulher. E foram felizes para sempre. Você acha que vai ser assim? Eu acho que você não devia sonhar tanto. Também acho, viu? A senhora devia botar os pés no chão, ficar tranquila. Deixar as coisas acontecerem naturalmente, mulher. Mas por que a senhora tá falando isso pra mim? Porque eu acho que você devia pensar no seu filho. E não ficar pensando, se angustiando, pensando em como vai ser. Pois é, mulher. Deixa rolar, entendeu? Deixa Deus no comando. Mas por quê? Porque a vida muda, morena, num minuto. E a gente pira. Se a gente ficar pensando no que vai acontecer no próximo segundo. Dona Helô, eu tenho certeza do sentimento do Theo, que é verdadeiro, sabe? Mas eu... Eu vou ter que contar pra ele mesmo tudo da prostituição. Vai, vai, pô. Vai, claro que vai. Mas tem que contar, mulher. Tem que abrir o jogo todo real, entendeu? Vai julgar a senhora, vai. Ela fala, tava dando um piquete pra outros? Tava. Mas agora eu quero ir de volta comigo, entendeu? Você vai ter que prestar conta disso. Você vai ter que esclare... Isso te atormenta, né? Muito, Dona Helô. Nunca sonhou, né, mulher? Nunca sonhou em ser garota. Aí eu fui parar aí nesse mundo. Dona Helô, as pessoas têm muito preconceito, sabe? Ainda mais o Theo, que é todo certinho. Ou vai acabar com a raça da senhora. A raça da senhora foi fazer isso porque eu quis. Doutora. E aí, meu filho, tudo pronto? Tudo pronto. Vamos pegar um trem até Ancara, de lá um carro e chegamos à noite. Todo mundo na comunicação. Todo mundo trocou os números já. Não vamos ter erro. Confia em mim, confia. É isso aí, entendeu? Acredita na doutora. Eu preciso de você muito bem resguardada. Porque já já vão descobrir que você não morreu. E aí você vai estar correndo muito risco. Aí sim que vai ser a bagaceira, viu, meu amor? Quando descobrir que a senhora está viva. Vamos buscar a senhora até no inferno. Vou pro Brasil. Mas já já eu volto com uma equipe. Tá. Vai, vai, só puxa. É, meu amor, a história tá babada, tá babada. Vocês estão gostando? Porque eu tô amando. Essa fase da turquia, pra mim, é a melhor. Vamos conseguir. A produção, a gente armou, assim, em tempo recorde, meu filho. Bora, bora. Tamo saindo aqui. Tamo saindo aqui de notícia. Tá. Tá, valeu. Hum, quer que essa doutora tá armando, mulher? Quer ou não? Ah, tá, lembrei que ela falou pra Lívia que ia pro, não sei, pra Onel, lugar de noite e que encontrava ela lá. Ah, tá. Isso aí é alguma armadilha, viu? Não vai fazer isso. Ah, tá. Tchau, tchau. Morre, maldita. Até o próximo episódio. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E até a próxima reagindo, hein? Tchau.